Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação do primeiro grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 2 que multiplica 2x mais 10, mais 2 que multiplica 3x menos 5, tudo isso igual a 130. Resolver a equação é determinar o valor para x que torna esta igualdade verdadeira. Eu disse o valor para x porque quando temos uma equação polinomial do primeiro grau, vai existir apenas um valor para x que torna a igualdade verdadeira. É isso que a gente vai determinar agora. Existem várias formas de resolver uma equação polinomial do primeiro grau, como esta aqui. Veja só a forma que eu vou empregar. Eu vou dividir todos os termos dos dois lados da igualdade por 2. Eu vi que eu posso fazer isso e fazendo assim as coisas vão ficar bem mais simples. Você vai ver. Bom, para começar, este 2 está multiplicando este fator aqui em cima e temos um 2 aqui embaixo. A gente pode cancelar este 2 com este 2 e o que sobra aqui para começar é apenas 2x mais 10. E como eu escolhi dividir por 2, os dois lados da equação, bom, este 2 vai embora com este 2 e o que sobra aqui é 3x menos 5. Beleza? Em seguida, temos aqui 130 dividido por 2, cujo resultado é 65. Veja o que eu vou fazer agora. Eu vou agrupar os termos em x. Aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 3x. Juntando, eu tenho quanto? Ah, professor, você tem 5x. Beleza? O que mais nós temos? Temos aqui mais 10 e aqui menos 5. Veja bem, mais 10 menos 5 resulta em mais 5. E do lado direito temos apenas 65. Para que eu fique apenas com o termo em x do lado esquerdo, eu vou subtrair 5 unidades dos dois lados. Desse lado, quando eu subtraio 5 unidades, sobra apenas o 5x. Aqui está. Do lado direito, subtraindo 5 unidades, eu fico com 60. Para concluir, eu vou dividir por 5 os dois lados da equação. 5x dividido por 5 é apenas x e 60 dividido por 5 é igual a 12. Sendo assim, a solução para a nossa equação é x igual a 12. Isso significa que na equação original, substituindo x aqui e aqui por 12, você vai ter uma igualdade verdadeira. Se você quiser, verifique. Lembre-se que você pode também utilizar um app como esse aqui para verificar se a solução está correta. Então, eu vou aqui, localizo aqui a equação, tiro a foto. O app faz o processamento e ele apontou que a resposta é x igual a 12. Você pode ver até as etapas que ele utilizou para resolver a equação. Neste caso, ele utilizou a distributividade como sendo o primeiro passo. Existem várias formas de resolver a equação, como eu falei. O importante é que, não importa a forma que você utilizar, essa equação vai ter como solução x igual a 12. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho